Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro, tá? É, levantei cedo, vim aqui, organizei, tá tudo arrumadinho aqui. Já vou mostrar pra vocês. Tô na espera dos meus, dos papéis que eu comprei na Shopping chegar, mas eu tô achando que não vai chegar hoje de novo, gente. Tá dando, falando que é pra chegar na segunda-feira, mas já saiu da minha cidade vizinha pra cá desde o dia 30, tá? E eu acho que hoje não vai chegar também, eu vou ter que ir atrás de comprar mais papel. Acabei comprando em cima da hora e acabou que não vai dar tempo, eu tenho certeza. Mas eu vou fazer um topo de bola agora, porque eu vou ter que sair, então eu vou deixar ele pronto antes de eu sair. E aí eu acho que eu vou ter que acabar comprando papel aqui na minha cidade mesmo mais uma vez, gente. Mas que eu deixei pra comprar em cima da hora, né? E acabou que na Shopping a gente tem que comprar alguma coisa assim, com 10 dias antes do que você vai usar pra dar tempo de chegar, tá? Mas é isso, espero que vocês todos estejam bem, que vocês tenham uma ótima semana abençoada, uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de descanso. E vem com a gente, curtir com a gente aí mais um vlog, mais uma rotina aqui no ateliê. Bom, gente, agora são 7 horas da noite, acabei de gravar um vídeo pra vocês, postando lá, contando por que que a gente vai ficar semana aí sem vídeo, né? Que foi semana passada, que vocês vão estar vendo esse vídeo e vai ter voltado tudo ao normal, se Deus quiser. E, gente, olha que chegou aqui pra mim, chegou a encomenda que eu tava esperando desde a semana passada, que são os papéis que chegou. Vou abrir agora, vou mostrar pra vocês tudo certinho. Vou deixar pra vocês o link, tá, gente, na descrição do vídeo. É porque vocês me perguntam, Fran, qual fornecedor de papel? Onde comprar mais barato? Então, eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, pra vocês lá conferirem. É, já é a terceira vez que eu compro dessa loja. Gente, é a terceira ou a quarta vez, né? Eu comprova pelo Mercado Livre, mas aí eu achei essa loja. E, pra mim, essa marca aqui de papel fotográfico é a melhor, tá? Então, eu achei por um preço muito bom. Então, eu comecei a comprar deles lá. Já é a minha terceira ou quarta compra e tô amando, tá? E eu super indico pra vocês. Se vocês foram lá, gente, comprar papel, fala, deixa uma mensagem, fala o que viu aqui no meu vídeo, tá? Quem sabe um dia a gente consegue uma parceria aí, né? Então, é isso, gente. Vou abrir agora o meu pacote, vou mostrar pra vocês e vamos trabalhar, né? Fiquei o dia inteiro aí ocupada com afazeres de casa pra poder fazer. Mas agora a gente veio aqui pro ateliê, tá? É, tava ali mexendo, editando um vídeo. Tô editando o vídeo devagarzinho, né? Mas, já terminei e agora bora trabalhar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto